Mande então o seu recado para a população. Eu tenho animal de estimação, minha família tem, minha criança convive com animal de estimação. Então assim, a família que tem um animalzinho de estimação é uma família mais completa, é uma família feliz. E eu estou aqui na clínica veterinária Bicho Bacana, o que precisar a gente está à disposição. A gente faz consulta, a gente passa as orientações, a gente tem a parte da estética animal, internação, fazemos exames laboratoriais, ultrassonografia. Então o que precisar a gente está à disposição e de portas abertas.